Muito boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar de inovações da Syngenta Flowers. Eu espero que todos estejam bem, não só vocês, mas todos os seus entes queridos, que todos estejam saudáveis diante desse novo normal que nós estamos enfrentando hoje em dia. E antes de começarmos, eu gostaria de passar algumas informações rápidas, principalmente sobre a gravação da webinar. Durante todo o webinar, os microfones dos espectadores estarão mudos, a fim de tornar a apresentação mais fluida. Caso vocês tenham perguntas, essas podem ser enviadas através do botão QIA e as responderemos ao final da apresentação, uma sessão especial para isso. Estaremos gravando todo esse webinar, enviaremos a todos os participantes e publicaremos em nosso site também. Nenhuma gravação por outra pessoa ou por qualquer outro meio é permitida. Então, não há necessidade de fazer anotações, pois todo o nosso conteúdo será compartilhado, inclusive os vídeos. Então, agora podemos iniciar a nossa webinar e espero que todos aproveitem bastante. Começamos com a minha colega de trabalho, a Júlia, que é da Rússia, dando boas-vindas a vocês. E a webinar de hoje tem o objetivo de mostrar, durante os próximos 45 minutos, inovações recentes que a Syngenta Flowers lançou no mercado. E também dar destaque a produtos importantes, pouco conhecidos em nosso mercado, como uma forma de trazer mais opções, tanto para produtores quanto para consumidores. Na agenda de hoje, então, nós vamos ter uma sessão específica para novidades de anuais em sementes. Depois passaremos por uma outra sessão de novidades de anuais em produtos vegetativos. Mais para frente, passaremos aos destaques de anuais em vegetativos. E no penúltimo bloco, destaques de perenes em vegetativos. E no último bloco, um pouco sobre vegetais. Então, começando pelas novidades em sementes. O primeiro produto que eu gostaria de falar é a Begonia Tuber Hibida Limitless. Eu vou colocar um vídeo para vocês, mostrando um pouco mais sobre esse produto. Ele está em inglês, porém, depois nós vamos fazer um breve comentário. Olá, pessoal. Bem-vindos a nossas sessões de Syngenta Flowers. Hoje, eu vou mostrar algo muito especial para a Begonia Tuber Hibida, que é a Limitless. Aqui você pode ver a completa de limitação de limitação. Uma das únicas fáceis é a planta, que é 10% maior do que a competição. Nexto, há uma única coragem de colorado. Aqui é um exemplo, a Limitação Sunrise, que é muito especial, como a Limitação Sunset, com muito únicas cores. Aqui você pode ver a limitação de limitação. Aqui você pode ver o que está sendo feito. Isso realmente tem incrível, grande flor, que são quase que estão no fundo da mão. Para o coração, há muito mais limitação com Limitless. É um mês de uma semana mais rápida de flor. É muito uniforme, como você pode ver aqui. e é uma planta muito compacta, necessitando menos PGR. Também para os retalhadores, o Limitless realmente não tem limites. Sua linha de cor unica realmente faz a sua venda em um ponto de venda e é realmente um olho-catcher. Se você gostaria de saber mais sobre o Limitless e todos os seus benefícios, por favor, contacte seu representante de vendedores para mais informações. É interessante esses vídeos que vão ser colocados para alguns produtos ao longo da apresentação porque são vídeos que foram feitos durante o nosso último Digital Summer Trials. Então, é uma oportunidade de trazê-los novamente para o mercado. Nesse vídeo nós podemos notar a ampla gama de cores desse produto, como as cores especiais Sunrise e Sunset e também os tamanhos das flores dobradas, que são grandes. Limitless, como o próprio nome diz, já traduzindo do inglês, é uma begônia que não possui limites. Suas flores são 10% maiores que os concorrentes e suas cores especiais se destacam da folhagem verde-escura, além de possuir floração até uma semana mais precoce que os outros. É indicado para vasos de 10 a 14 cm e, por ser compacta, a aplicação de regulador de crescimento se dá somente se for necessária. Olhando um pouco o quadro de vantagens aqui, as vantagens para os produtores é que é um produto que, como já foi mencionado, floresce uma semana antes que os concorrentes. É um produto muito uniforme entre as diversas cores. Já comentamos também que ele requer menos regulador de crescimento. E para os varejistas, as vantagens são a ampla gama de cores e bicolores, as cores que se destacam devido à folhagem escura e as flores que são 10% maiores que os nossos concorrentes. Aqui nós temos o destaque das cores especiais, a Sunrise, a Sunset, que nós já mencionamos, e também temos à direita a Sorbet. Dando prosseguimento, então, nós continuamos com a nossa begônia híbrida Top Hat. Top Hat é uma begônia de crescimento vigoroso, com flores extra-grandes, ainda maiores que a Limitless, indicada para paisagismo e recipientes grandes. Com sua floração precoce em até duas semanas, ela é uma planta bem forte e com boa ramificação, mas ainda é considerada compacta. Não podemos esquecer de que Top Hat também é tolerante ao calor. Então, aqui no quadro de vantagens, nós temos para os produtores uma ótima ramificação, é uma planta de florescimento superprecoce e de hábito compacto. Para os varejistas, a flor maior, que a gente considera 20% maior que os outros concorrentes, é um fator que destaca bastante. É um produto adequado para paisagismo também e para plantas de pátio, e possui um ótimo desempenho em jardinagem. Aqui nós temos a nova cor de Top Hat, que é a cor Scarlet Improved. Ela possui as mesmas características de todas as outras cores, que são de flor maior e um vigor bem forte de planta. E, claro, combina com todas as outras cores da série. Dando prosseguimento aqui, na nossa empate Valeriana Imara, eu vou colocar um vídeo para vocês um pouco sobre, mostrando um pouco a comparação entre a Imara normal e a Imara X-Cal. So, I'm working for over 20 years in the flower breeding industry. It's a great job creating new materials, new plants, new flowers, new colors, and new resistances. I'm besides Impatience Valeriana, I'm the breeder of Ranunculus and Gazania. So, today I'm going to talk about Imara. On the first row, you see the regular size of Imara, like the Salmon Shades and the very nice red star and the tango mix. But we also have a bigger Imara, that you see here. It is called Imara XL. It's a very nice variety. It's a little bit bigger than the other Imara, so that's why we call it XL. The bigger size of this Imara XL makes it very good suitable for landscape purposes. For example in parks or golf courses or wherever it's needed to have big, strong plants. I'm very proud that with Vinci and Genta, we have this Imara family, and here we have this new family member called XL, and all together they bring intense passion to the people, to the customers. Como o nosso breeder mostrou, podemos notar a diferença entre a Imara normal e a Imara XL. Lembrando que a XL também leva toda a parte de resistência humilde. Voltando só um pouquinho sobre a Imara, a Imara normal é a primeira série de empates com alto grau de resistência humilde. Por isso, leva a sigla XDR, que significa Extreme Disease Resistance. Ela possui desempenho comprovado para paisagismo, é uma planta fácil e econômica de se produzir. Tem uma ampla gama de cores básicas e especiais, como podemos notar que são as flores estreladas. Aqui, como vantagens para os produtores, nós temos a resistência humilde, já mencionei a questão da facilidade da economia de se produzir Imara. É um produto ideal para cultivo de alta densidade, está disponível em 10 cores e 6 mixes. Para as varejistas, as vantagens são caracterizadas por ser uma planta que floresce durante todo o ano. São flores pouco espaçadas, ou seja, você consegue ter um adensamento melhor das flores. possui cores brilhantes, com uma folhagem verde exuberante por trás e também é um produto fácil de se cuidar. Focando agora um pouquinho na nossa Imara XL, essa sigla XL significa extra grande e são plantas maiores que a Imara normal e que possui o objetivo de preencher espaços de forma excepcional. Por enquanto, nós só temos a StarMix, mas sabemos que já temos outras linhas em desenvolvimento. Só gostaria de dar um lembrete em relação à XL, que suas características de ser maior, tanto na questão da estatura quanto da flor, essas características vão se manifestar melhores em climas quentes. Continuando, Petulia Milliflora Flash Forward. Eu vou colocar um vídeo para vocês também, mostrando um pouco mais, falando um pouco sobre a Flash Forward e a Photofinish. Depois nós vamos comentar delas separadamente. Olá, estamos nos trials de sombra, o sol está brilhando. Eu estou muito feliz de apresentar duas novas Petunias series. A Flash Forward e a Photofinish. A luta florida aqui na full sun. A Flash Forward é uma luta Petunias series, que é muito early em florida. A luta de florida, abandos de florida. A luta de florida é uma luta muito forte, e a luta muito rápida. A luta de florida é 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 muito rápida. Aqui são as pequenas árvores de Petunias. Estas são as árvores da Photofinish. Tudo está no DNA desses pequenos árvores. Com essas pequenas árvores, você pode produzir prontas beijas de 9 a 10 semanas. Se você tem perguntas, por favor, chegue a nossa web. Então, é interessante de ver a precocidade e a gama das cores que são impressionantes nessas duas séries. Então, falando um pouquinho sobre a Petunia Flash Forward, ela possui como característica principal as flores em miniatura, que fazem uma ótima cobertura das plantas. É ideal para uso em cuias, para combinações mistas e também para bandejas premium. Por ser precoce, a gente considera, na verdade, ser extraprecoce, porque da semente à floração, são de 9 a 10 semanas para se ter o produto acabado, mesmo em condições de dias curtos. É um produto que floresce muito bem, mesmo em condições de muito calor. E o interessante é que fez uma... Ela veio para substituir a antiga série Picobela Cascade. Então, olhando um pouco sobre as vantagens para os produtores, ela possui uma menor sensibilidade ao comprimento do dia, como eu já mencionei, possui uma floração extraprecoce, e também é perfeito para uso em cuias e recipientes mistos. Para os varejistas, a floração em miniatura é um grande diferencial. Ela possui uma vida útil maior, o que também é um bom atrativo. Quando em recipientes mistos, ela não sobrepõe na altura os seus companheiros de vaso, e ela possui uma floração extremamente livre durante todo o verão. Só chamar um pouquinho a questão, pessoal, caso vocês tenham alguma pergunta, alguma dúvida, por favor, use o botão QIA, tá bom? Então, dando prosseguimento, essas são as cores da petônia flash forward. Nós temos a blue, a burgundy, a coral, a lavender, a pink. Dando continuidade, a pink glow, a purple, a red, a salmon, a sky blue, a white e a mix. Falando agora um pouco sobre a nossa petônia pêndula photo finish, como o próprio nome dela já diz, ela remete muito às corridas de cavalo, às competições de atletismo, onde os competidores chegam na linha de chegada muito, quando é muito acirrada a chegada, a decisão é feita através da foto, né? Que se chama photo finish. Então, justamente, ela tem esse nome para retratar o ciclo de produção muito rápido, né? Que, na verdade, continua sendo igual a flash forward, que é de nove, entre nove e dez semanas. Mesmo em condições de dias curtos. Porém, a photo finish, ela possui flores grandes, e existe uma sincronia muito grande entre as cores. Seu florescimento livre produz massas de flores que cobrem toda a planta. Como vantagem para os produtores, elas são extremamente uniformes, é uma série extremamente uniforme, né? Tanto no hábito de crescimento da planta, quanto no período de floração. Ela possui uma menor sensibilidade ao comprimento do dia, como já foi mencionado. A floração extra-precoce também já foi mencionada. E é ideal para cultivo de alta densidade. Para os varejistas, é uma planta que produz muitas flores, né? Ou seja, existe uma cobertura ideal de planta. É um produto ideal para varejo de alto impacto. Também para exposições douraduras de jardim. E também tem um longo tempo de vida útil no varejo. Aqui nós damos destaque à Rose Morn, que é realmente uma cor lindíssima da Photofinish. E para termos somente uma visão geral do sortimento, aqui nós temos a Blue, a Burgundy, a Pink, a Red, a Rose Morn, que já foi mostrado, a Rose Star, a Salmon, a White e a Mix. Então, dando continuidade, a Petúnia Pêndula Skybox. É uma Petúnia que a gente, eu considero ela de hábito espalhado, né? Uma Petúnia que é um pouco mais aberta. Mas continua sendo, tendo um hábito comportado, né? E essa característica de ser comportada faz com que exista uma facilidade no transporte dessas plantas. Nós chamamos ela de uma variedade autônoma, porque o impacto das cores e a formação da planta faz com que esse seja um produto específico para se produzir somente por si só, vamos dizer, e causar alto impacto. Justamente pelas cores e pelo tamanho da flor. Aqui, como vantagem para os produtores, nós podemos observar um pouco que ela possui um hábito um pouco mais ereto, mas continua sendo uma Petúnia mais espalhada, né? Ela tem uma menor sensibilidade ao comprimento do dia. Já falamos, comentamos um pouco, assim como a Flash Forward e a Photo Finish, ela também tem a floração extra precoce. E é ideal para o cultivo de alta densidade. Para os varejistas, é uma planta que possui muitas flores que cobrem a planta. É ideal para varejo de alto impacto, é fácil de transportar, né? E também tem uma boa duração no varejo. Aqui nós temos mais uma foto dela. E agora entramos na nova sessão que seria as novidades em produtos vegetativos. O primeiro produto que eu gostaria de falar seria a Calibracua Calidouble. Essa é uma série de Calibracua com flores dobradas, com bom desempenho em jardinagem e para uso em vasos de 10 a 12 centímetros. E também serve para combinações mistas em cuias. Possui quatro cores, sendo elas mango, yellow, rose e lavender. Como vantagem para os produtores, é uma planta que possui grande ramificação, ela está indisponível em quatro cores distintas e é um produto mais adequado para vasos menores que 12 centímetros e cuias. Para os varejistas, as flores dobradas são um destaque por serem muito bonitas. Existe também um excelente desempenho em jardinagem e é um produto ideal para se usar em cuias premium e combinações mistas. Dando prosseguimento, a nossa petônia híbrida Funhouse. Vou passar um vídeo aqui sobre esse produto. O que é engraçado sobre Funhouse? É uma combinação As petônia híbrida são rosas, brancas, brancas. Então, todos podem pensar infelizmente, infelizmente, nós tivemos um problema com o vídeo. Depois, na hora que nós enviarmos todo o conteúdo do seminário, nós podemos enviar também o link do vídeo para vocês assistirem no YouTube ou também a gente pode disponibilizar no nosso site. É um produto, é uma pena que nós não pudemos ver o vídeo para ver as diferentes cores, mas é um produto interessante por apresentar cores inéditas em petônia e também novas possibilidades que pudemos ter com esse produto. A combinação perfeita de duas cores na mesma flor fazem dessa série ser diferente de tudo que já foi visto. O mais importante da Funhouse é que dependendo das condições climáticas, dependendo da cor, das condições climáticas de produção, dependendo da cor, as divisões entre as cores podem se alternar um pouco. Então, é um produto divertido para consumidores e produtores porque ele pode ter diversos padrões. É um produto ideal para cuias e recipientes de pátio e também é bem colocado em vasos de 10 a 14 centímetros. Então, como nós já falamos, para os produtores, é um produto mais adequado para cuias e recipientes de pátio. Possui diversidade na precocidade, no hábito e no tamanho das flores. Para os varejistas, é um produto que apresenta variedades e padrões de cores em comuns. e também ele cria um efeito buquê no campo. Quando a gente leva essas cuias ou recipientes de pátio, ele dá um efeito bem interessante no campo. Entrando agora um pouquinho sobre os destaques vegetativos, nós começamos com a nossa petúnia Dahlia Sincerity. Ela é a nossa ganhadora do prêmio Floristar 2020. É uma Dahlia que possui flores bicolores entre 15 e 20 centímetros, ou seja, a Dahlia é com uma flor bem grande. No caso, são 15 a 20 centímetros de diâmetro. Tem uma planta com um grande número de flores. E ainda assim, podemos dizer que a gente se trata de uma planta compacta. É um produto bem versátil e pode ser usada desde vasos de tamanho de 14 centímetros até 23 centímetros. Aqui, como vantagens para os produtores, ela apresenta uma ótima ramificação. É um produto que possui flores bicolores lindíssimas e é ideal para paisagismo e recipientes de pátio. Para os varejistas, nós temos o apelo de que é uma planta premiada em um concurso mundialmente conhecido. As flores podem ter um diâmetro de até 20 centímetros, como já mencionado. E também, a planta apresenta um grande número de flores e ainda assim, continua sendo uma planta compacta. Dando continuidade, esse é o nosso Elianthus, o nosso girassol Sunblast. Ele é um girassol proveniente de mudas. no passado nós tivemos o lançamento da Sunfinity, que é de sementes, mas agora nós temos o Sunblast, que é de mudas. Ele, então, é um girassol que vai entregar, assim como o nome diz, uma explosão de muitas flores brilhantes durante até três meses de vida. Ele possui uma alta tolerância ao ídio e ele é maior, essa tolerância é maior ainda se compararmos ao Sunfinity. E é bem interessante para vasos maiores que 15 centímetros. E para uso, e também é um produto, por ser um produto versátil, dá para se usar em paisagismo. O interessante desse produto é que eles têm essa marca More Flowers Bigger Fun, é um material de marketing para pontos de venda. Então, esse também é bem interessante como um destaque a mais para os nossos consumidores. Ele, como vantagem para os produtores, é um produto versátil, sendo utilizado em vasos desde 14 centímetros até 21 centímetros. É um produto que produz muitas flores. Para os varejistas, ele possui um tempo de prateleira longo, tem um desempenho excepcional em jardinagem e, como a gente já falou, tem uma explosão de flores. Aqui no Brasil, dependendo da região, se não tivermos climas muito frios, por exemplo, na parte de outono e inverno, pode ser que ele ainda, o ciclo de produção de flores se estenda por mais um tempinho. Então, dando continuidade, esse é o nosso pelargonion, nosso gerânio interspecific Pretty Little. Ele é um gerânio interespecífico, carregado de botões florais e com cor bicolor irresistível. Ele é perfeito para programas premium e é indicado para vasos de 11 a 14 centímetros. As vantagens para os produtores são de ter uma ramificação melhorada, possui um excelente desempenho em jardinagem, é uma planta compacta e é perfeito para vasos de 11 centímetros. Para os varejistas, é uma característica dela ser uma planta compacta com muitas flores, é uma opção ideal para presente, como mencionado abaixo, principalmente para picos de dia das mães. E também, assim como o Sunblast, ele possui material de ponto de venda disponível. Dando continuidade, esse é o nosso Pelargonia interespecífico Caliope. Caliope é uma série que criou uma nova geração de gerânios, é um produto que possui flores com cores vibrantes e intensas e uma série fácil de cuidar e que tem ótima vida útil. No caso do Caliope, é um produto muito versátil porque ele tem as versões M, que significa médio, L, que é a versão grande, e tem a versão landscape também que seria a versão para paisagismo. Então, dentro da mesma série nós temos diferentes tamanhos para os diferentes fins. Para os produtores, é um produto muito interessante porque ele possui uma cor intensa que não vai desbotar, é uma série interespecífica de gerânio, possui uma ampla gama de cores e, como já citado, é um produto que possui muitas opções, sendo ser médio, grande ou para paisagismo. Para varejistas, são flores que apresentam cores vibrantes que não desbotam, é um produto extremamente vigoroso, possui um excelente desempenho de jardinagem e também possui material de ponto de venda disponível. Continuando, esse é o Pelargonium interespecífico Mojo. Mojo é um gerânio de combinação ousada entre a folhagem escura, as cores brilhantes da flor e o tamanho da flor, que é considerado grande. Com vigor médio e hábitos eréticos, bem ramificados, são características que tornam o Mojo a escolha ideal para uso em uma variedade de tamanhos diferentes de vasos. Então, para produtores, é uma planta compacta, uma planta de médio tamanho, médio porte, mas ainda assim é considerada compacta, possui uma floração um pouco precoce e tem quatro cores disponíveis. Para os varejistas, as cores que se destacam na folhagem escura trazem um excelente diferencial, é uma planta ideal para vasos de tamanho menor e também pode ser usado como em vasos para combinação de mixes. Agora entramos no Peragônio Zolali, esse é o Tango, ele é uma planta semi-compacta, com folhagem verde-escura e é ideal para produção em alta densidade. Possui um ótimo desempenho em jardinagem e é ideal para vasos de 10 a 12 centímetros. Possui ótima gama de flores. Olhando um pouco para as vantagens dos produtores, é um produto criado para produção de alta densidade, é um produto extremamente uniforme e ele possui um equilíbrio correto entre o hábito de crescimento e o vigor da planta. Então não fica uma planta com crescimento aleatório, ele é mais controlado. Para os varejistas, é um produto que possui uma ampla gama de flores, a folhagem escura é um destaque importante nesse produto e é ideal para vasos pequenos. Dando continuidade, esse é o nosso Pelargonium Zonali Bunny. Ele é uma série que se destaca por apresentar cores únicas que se destacam também na folhagem escura e é indicado para vasos pequenos. Ele possui um crescimento parecido com a série Tango. Para os produtores, a vantagem é que é um produto que se encaixa com quase todas as outras séries de Pelargonium, possui combinações de cores únicas e para os varejistas possui um padrão de cor muito bom e a folhagem escura assim como o Tango também é um excelente diferencial. Aqui nós temos o nosso Pelargonium Zonali Rosebud Astrid. Ele é um gerânio recém premiado como o gerânio do ano de 2021. Ele é uma planta média com floração precoce e que possui um formato de flor exclusivo, um formato de flor diferenciado de todos os outros que possuem. É um produto indicado para vasos pequenos e médios. Como vantagem para os produtores, ele é um produto considerado médio, porém compacto, possui floração precoce e é indicado para vasos pequenos e médios. As vantagens para os varejistas, nós temos que destacar a premiação desse ano. As flores dobradas bicolores ganham um belo destaque em relação à folhagem escura e possuem um formato de flor exclusivo. Dando entrada agora na nossa série de petúnias, a primeira série que eu gostaria de trazer é a série Deco. É uma petúnia que se diferencia pelo excepcional desempenho em jardinagem. Ela possui uma boa gama de cores únicas e é bem versátil, sendo utilizado de vasos de 10 centímetros de tamanho até 14 centímetros e também para uso em cuias, sendo utilizado mais para combinações mistas. Como vantagem para os produtores, um produto que possui uma ampla gama de cores, é um produto ideal para todos os tamanhos de vaso e é ótimo para combinações mistas. Para os varejistas, as vantagens é que ele possui um desempenho excepcional de jardinagem, as cores são únicas e é adequado para qualquer tipo de vaso em qualquer lugar, que vai desde uso em vasos pequenos até para uso em paisagismo. Dando continuidade à nossa petúnia híbrida Itzi, o fator que mais chama atenção na petúnia Itzi é o tamanho das flores, que são consideradas flores minúculas. Mas mesmo assim é um produto que apresenta um grande florescimento. Então a cobertura de cor da planta é excepcional e possui ótima ramificação, sendo ainda versátil e sendo ótima para uso em vasos que variam de 9 centímetros a 12 centímetros. Também pode ser comercializado em bandejas e, claro, pode ser também utilizado para paisagismo. Aqui a pode até dar um destaque que ele pode ser um produto de substituição para a sotera oártica, aquela sotera cordata. Como vantagens para os produtores, ele é um produto com cobertura de cor excepcional, você quase não vê a folhagem interferir na cor da flor. É um produto com ótimo vigor e também, como já dito, possui uma ramificação excepcional. para os varejistas é um produto que apresenta toneladas de pequenas flores que formam um manto de cores, é bem tolerante ao calor, é um produto que pode ser colocado a pleno sol e é uma ótima opção para paisagismo e recipientes de pátio. Também. Dando continuidade, essa nossa petônia híbrida Shortcake Blueberry, é uma variedade pelo contraste de cores e pela flor, pelo padrão estrelado, é uma variedade que se basta por si só. Com o tamanho de flor parecido com a da Deco, porém, ela possui um padrão de estrela único, que certamente é um atrativo para a atenção de todos. É um produto que pode ser utilizado em vasos de 10 a 14 centímetros e também em cuias. Então, como vantagem para produtores, é um produto fácil de produzir, é adequado para vasos pequenos, mas também por ser versátil, pode ser usado em combinações mistas e em paisagismo e não possui degradação da cor. Para os varejistas, é um produto de alto impacto, de cor na prateleira, que a gente fala no ponto de comercialização. Ele possui um padrão de flor único e estável com relação às cores e também é um produto que possui material de ponto de venda disponível. Continuando, nós entramos agora na nossa petúnia híbrida sanguna. Ela é uma petúnia que se caracteriza por ser uma planta forte e com longo período de floração. Possui folhas pequenas de cor verde-escura, o que torna a sanguna uma planta menos suscetível a doenças e possui cores especiais como nós podemos observar que são os vens, que a gente chama que são as veias, que é bem interessante. Como vantagem para os produtores, é um produto que não é necessário, se necessário, é somente pouco o uso de regulador de crescimento, mas na grande maioria das vezes não é necessário fazer nenhuma aplicação, é um produto de floração precoce e é ideal para vasos e cuias. Para os varejistas é uma série bem confiável, atende as necessidades básicas de oferta e possui cores especiais como já mencionadas. Agora, falando um pouco sobre a nossa verbena lanai, lanai é uma série que se trata de uma verbena bem ramificada, é um produto que possui uma floração precoce e é muito indicada para vasos maiores e cuias. Ela possui flores grandes com muitas cores e possui forte tolerância ao ídio, além de ser um belo atrativo para as abelhas, que é um conceito que a gente tem observado ser discutido mundialmente, a questão dos polinizadores. Então, como vantagem para os produtores, é uma planta que possui hábitos racerios fortes, ela possui, ela pode ser considerada uma planta de crescimento sem vigoroso e está disponível em 30 cores. Para os varejistas, é um produto que possui a resistência a doenças, é um excepcional fator, é um produto ideal para combinações mistas e também é um produto ótimo para uso em vasos maiores e cuis. Agora, eu gostaria de entrar um pouco na questão das perenes, porque esse é um tipo de produto que não é muito trabalhado aqui no Brasil, mas que eu vejo que tem grandes possibilidades. Começando um pouco com a nossa Iberis híbrida, essa variedade é a Mermaid Lavender, ela é um tipo de variedade especial, porque ela possui uma cor lavanda única na espécie Iberis, é uma planta resistente ao inverno e que pode florescer no verão sem necessidade de vernalização. A cor da folhagem é bem interessante, o que causa um belo contraste com a cor da flor. Então, como vantagem para os produtores, é um produto teoricamente fácil de produzir, como já mencionado, ele não necessita vernalização e é um produto que pode ser utilizado sozinho ou em combinações mistas. Para os varejistas, é um produto muito chamativo, principalmente pelo contraste entre a cor lavanda e a cor verde escura. Dando continuidade às perenes, esse é o Erismum, Linifolium Super Bowl, ele é uma planta resistente ao inverno e que floresce bem durante o ano todo, graças ao fator de não haver sementeira. Também, assim como a Iberis, é um produto que não necessita vernalização. Então, aqui, como vantagem para os produtores, nós já citamos, a não necessidade de vernalização e, para os varejistas, é um produto que floresce durante todo o verão. agora, apresentando um pouco, falando um pouco sobre o Leocantemon Maximum Western Star, ele é uma série de margaridas com diferentes precocidades, tamanhos de planta e cores de flor. Então, nós temos um sortimento, diversas linhas que se ajustam às diferentes necessidades. para os produtores, é um produto que consegue se escolher se vai trabalhar com uma planta mais precoce ou mais tardia, e também, dependendo dos recipientes, do tamanho dos recipientes, sejam eles pequenos ou grandes, ele também pode ser bem utilizado. Para os varejistas, é um produto que possui um período de oferta maior, e também possui mais opções em questão dos tamanhos de vasos. Dando continuidade, então, esse é o nosso Elenium Autonale Heyday. O Heyday se trata de uma planta com flores coloridas que floresce durante o outono, na verdade, do outono, do verão ao outono. Possui uma ramificação densa, que resulta em muitas flores, sendo um atrativo para abelhas, assim como a gente já mencionou a questão dos polinizadores. Está disponível em cinco cores, e como vantagem para os produtores, é um produto bem ramificado, ele é considerado uma planta compacta, e não necessita de regulador de crescimento ou pint. Para os varejistas, é um produto que possui uma oferta estendida, como mencionado, tranquilamente consegue ser ofertado durante quatro meses, é um produto que possui um ótimo desempenho em jardinagem e as cores são um fator de destaque por serem cores brilhantes. Agora, entrando um pouco na linha Vegetales, Vegetales é uma gama de vegetais, ervas e frutas de alta qualidade que são ofertados pela Singenta Flowers. No caso, a saúde das sementes é uma de nossas principais prioridades. Por quê? Porque a linha Vegetales é uma linha criada para você produzir em casa, não é uma linha de vegetais criada para produção de larga escala comercial. Então, vendo essa necessidade de uma alimentação mais saudável, ter uma planta, o seu vegetal, a sua fruta próxima de casa, no quintal de casa ou na varanda do seu apartamento, a Singenta criou essa linha. Elas se tratam de plantas fáceis de serem cultivadas, são extremamente saborosas e possuem alto rendimento. São adaptáveis, como já mencionado, são adaptáveis para espaços tradicionais de produção, mas o grande foco aqui são os espaços pequenos e vasos visando o cultivo urbano. Nós temos como oferta uma variedade grande de tomates, como os tomates grepe, tomates maiores, pimentas doces, pimentas picantes, berinjela, manjericão, repolho, pepino, cebolinha, quiabo, abóbora e morango. Então, só falando um pouquinho das vantagens, para os produtores possuem uma grande variedade de produtos, variando desde vegetais, frutas e ervas, até ervas, e também essa questão da resistência a doenças é um ponto importante que a singenta flowers vem trabalhando não só nas flores, mas também nos vegetais, então esse é um ponto bem importante e aqui no caso para os produtores eles podem ofertar as sementes e plantas também as mudas as plantas jovens para o mercado então tem essa versatilidade de comercialização para os varejistas elas se tratam de variedades de alta qualidade possuem um excelente desempenho em jardinagem e também existe material de ponto de venda disponível agora finalizando eu só gostaria de informá-los que nós temos o nosso catálogo em português quase pronto já a tradução já está toda feita mas nós já estamos em fase final de impressão logo estaremos disponível com esse catálogo totalmente em português para nossos produtores e distribuidores então ele também vai ser um catálogo acessível através do nosso site mas que logo nós vamos estar distribuindo para todos vocês pessoal a minha apresentação se encerra por aqui gostaria muito de deixar um espaço aberto se existe perguntas ou algum questionamento sobre o que foi mencionado durante a apresentação eu sei que foi uma apresentação com muitos produtos mas a oportunidade aqui seria mais de mostrar as novidades produtos que são destaques e de trazer novas possibilidades para o mercado nacional então deixo aberto esse espaço para perguntas através do nosso botão Q&A gente então acredito que não existem perguntas a serem feitas nesse espaço disponível porém eu deixo o meu e-mail disponível para vocês caso vocês queiram me escrever sobre qualquer intenção ou sugestão ou pergunta que venha a aparecer posteriormente e eu gostaria muito de agradecer a sua participação nesta webinar e gostaria também de pedir para que vocês visitem nosso site para baixar o nosso catálogo e também para ter acesso a outras informações e participar de novas webinars ok muito obrigado tenham todos uma boa tarde